Seguinte, o que que aconteceu? O que que aconteceu, né? É, primeiro essa menina aqui postou um vídeo fazendo um expose do Digo, né? A gente não viu o vídeo, que era uma hora e meia de coisa que, tipo, mano, nem foi uma hora e meia. Uma hora e meia com treta relacionada com coisa de, negócio de ralo que eu falei, não, não vou ver não. Mas aí o Digo lançou um vídeo refutando, com menos tempo, uma hora de vídeo só. E meio que juntando os dois vídeos, então era, tipo, um negócio, um pacote completo, tudo compacto, tá ligado? Eu falei, pô, vou ver então. Vou ver então, porque, pô, de boa. Não é porque, ah, porque era o Digo, não, mano, é porque era muito mais fácil. Tipo assim, o cara fez um trabalho muito foda. Eu falei, mano, não é possível que eu vou deixar essa oportunidade, tá ligado? De ver dois em um, basicamente, com um tempo menor. Aí, mano, e as meninas, eu dou esse vídeo aqui, deixa eu ver se ainda tá aqui, eu não sei. Olha, olha esse comentário, mano, que ela pinou ainda. Depois vem um Golarte dizendo que não vai ver esse vídeo porque não quer mais saber. Já tô prevendo, aí a menina pinou, mano. Nossa, mano, que baixo, que baixo, mano. Tanto que eu expliquei na própria live, mano. Eu expliquei na própria live porque que isso aconteceu, mano. Ele acabou de explicar de novo, de novo, mano. Sendo porque tá pinado, mano. Por que que eu tô, assim, eu? Por que que eu tô aqui, mano? Por que me colocaram aqui, mano? Fui mencionado, não quero ser mencionado, mano. Por que que eu tô pinado com like ainda, mano? Olha o comentário com like aqui, tem nem outro com like. Olha aqui. Ah, não, tem sim, tem sim, tem sim. Deixa eu ver, tem alguém me defendendo aqui, mano? Golarte quer apagar jeans então, até o Digo soltar alguma coisa. Golarte ignora o que ela posta, só vê os vídeos do Digo. Oxe, tá louco uma hora e meia de vídeo, porra. O Digo passar uma hora meio de vídeo de Raluca, eu não viria nunca. Mas aí, ó, quando tem um cara me defendendo aqui, ó. O cara viu o vídeo do Digo porque era menor e porque era 2 em 1. Não precisa ser um gênio pra entender isso. Aí, cadê o like dela? Não tem um like, mano. Mas quando é um comentário contra, aí tem. Ah, é, veja. Inclusive, só uma coisa aqui. Eu já ia ver esse vídeo aqui, Yasmin, antes de saber disso aqui, tá? Só avisando, antes de saber. Eu não tô vendo por causa desse comentário. Tipo, eu nunca faria isso, tanto faz, entendeu? E daí? E daí, é só um comentário. Então, relaxa. Tipo, eu já ia ver. Não é porque, nossa, agora que falaram... Não. Eu descobri depois que eu cliquei no vídeo pra ver. Enfim, não sei o que vai ser isso aqui. Como eu falei, né? Quem tá certo é quem mandar 150 no Pix no final da live. Ou o Digo, ou o Yasmin. Aí, o Digo me tem no WhatsApp. Posso passar a chave do Pix pra ele. Yasmin, a gente se segue no Twitter. Então, se ela quiser mandar DM, eu vou mandar minha chave de Pix. E aí, eu vou decidir quem ganhou a treta, dependendo quem mandar a maior quantia. Não sei. Não sei ainda. Assim, se ela mandar 150, o Digo mandar 200, pô, o Digo ganha. Aí, pô, o Digo ganhou essa... É. Então, a gente nem tá errada. Digo que tá certo. Enfim, acho que não vai ter outro vídeo, né? Inclusive, vou ver depois o comentário do Digo aqui, que ele deu um contexto aqui, ó. Vamos só ver isso aqui. Por isso que as pessoas não estão mais te levando a sério. Quando eu digo que você saiu queimada, você acha que eu tô brincando? Eu não preciso provar meu ponto. É só você mesmo ver a reação do seu vídeo. Só que não dá pra negar a realidade de que ela realmente pegou o Digo pelas bolas, pelos vacilos que ele tava dando. Eu sim, de verdade, gente. Como um dos... Quem que é esse brother, mano? Eu conheço. Me senti meio enganado. Me senti meio tipo, pô, essa informação, ela teria sido valiosa na época. Eu teria assistido o vídeo do Digo com outros olhos. Eu teria assistido o vídeo do Digo como é um cara que sabe a história pelo Jean. Ele, inclusive, já teve contato com o Jean. Ele ajudou o Jean a escrever o roteiro. Ele tem a visão dele sobre a história que o Jean contou pra ele. E ele tá produzindo vídeo dele em cima disso. Tem várias coisas que ela fala aqui que tem que ser levada em consideração, tá ligado? Que nem, eu não gostei da parada do Digo ter defendido Authentic Games. Eu não sabia disso aí, não. Ixi, aí complicou, hein, Digo? Aí eu não tenho nem como defender. Aí, aí é foda também, né? Tá ligado? É, tem várias coisas aqui que tem que ver. A gente nunca tinha se falado. Eu nunca tinha trocado uma mensagem com ela. É isso que eu gosto. Sem ediçãozinha, só coloca o ponto. Cada vez que ela fala Deus Digo, morre um cachorrinho na rua. Mano, não é possível. Chega, chega, chega. Tudo bem que tá todo cortado, tá sem umas partes importantíssimas. Deixa eu ver um negócio aqui, mano. Olha que foda. O vermelho, o vermelho do, da barra de play do vídeo do Digo, tá assim, tá certinha com a barra do vídeo que eu tô vendo. Tá vendo isso aqui, ó? Tá literalmente, milimetricamente, como é que você fez o sisminho? Tu foi muito pica aqui, mano. Olha isso. Como é que, tá vendo? Ó, porque é o vermelho do vídeo. Só que na verdade parece que tem isso aqui. Mano, tá certinho a linha, mano. Muito foda, muito foda. Ó, já ganhou, já ganhou ponto comigo. Aí o Digo, agora já tava complicado pro Digo. Já complicou, mano, já complicou pra ele. É. Então não vamos desperdiçar o tempo precioso desse Deus que me deu já a honra de um react, né? Tudo bem que tá todo cortado, tá sem umas partes importantíssimas que fizeram falta, mas eu... Ah, enfim, tipo assim, outra coisa, agora falando sério. Eu confiei 100% no Digo, porque realmente o vídeo tava cortado e eu não vi o vídeo da Yasmin. Então eu confiei no que ele falou. Eu confiei no... Na... Como ele fez o andamento do vídeo de caminhar, tá ligado? Se ele me manipulou foda pra colocar a sua parte e ele consegue refutar, irado. Espero, vamos ver quem faz isso melhor. Yasmin ou o Digo, né? Eu entendo que nem todo dia os deuses estão de bom humor. Só é engraçado, né, que ele pode fazer um vídeo e não trazer uma única prova sequer. Só falar tudo no mais belo confia, bem típico dos deuses. E mesmo isso já foi suficiente pros fiéis diguistas acreditarem cegamente em tudo que ele falou. Nem parece que é o mesmo pessoal que ficava pedindo prova nos dossiês. Era só a minha opinião, era só a minha opinião. Será que sou eu? Será que sou eu? Eu tento entrelar com o diabo ali logo de cara num comentário no meu vídeo. Deixa eu ver. Eu nunca fui imparcial nesse caso. Deixa isso bem claro no longo dos vídeos. Sei que o Jean não é santo, mas é algo que é muito pior. A diferença entre você e eu e Yasmin é que você finge não defender um lado. Depois ele foi pro inferno, ou melhor, Twitter, e postou esse banner do Inteligência Limitada lá pra provar o lado que eu tava. Ou seja, do diabo, né? Ah, entendi. Eu não tinha entendido isso aqui, mano. Agora eu entendi, mano. É porque ela ia fazer uma... Aqui, eu até tirei minha câmera. Ela ia fazer um podcast com o Haluca. É. Pô, não necessariamente você tá num podcast com uma pessoa, você tá ali com a pessoa, né? Mas eu entendo, tipo, eu... Mesmo assim, eu não... Mesmo assim, eu não iria querer me associar ao Haluca, tá ligado? Mesmo assim, não. É, eu já vi um montão de podcasts que, tipo assim, era uma pessoa contra outra pessoa, tá ligado? Que o host colocou duas pessoas com ideias opostas. Isso é normal. Mas eu entendo. Mas, tipo assim, mesmo assim, de qualquer forma, porra. Não iria querer fazer um podcast com o Haluca. Nem pra ter minha imagem um do lado da outra, tá ligado? Nem por isso. O comentário dele aqui eu ia até ignorar. Só que esse banner do Twitter foi muita injustiça divina. Porque como o Deus Digo deve saber, o Yanni convidou ele pra ir no Vilela. E o Digo desmarcou em cima da hora, porque ele teve um problema familiar lá. Por esse motivo, o Yanni confirmou a minha presença com o Haluca lá no podcast pra substituir eles. O Yanni também já tinha me convidado... Pera, então ia o Haluca e o Digo no podcast? Nem ferrando, mano. Tá, eu acho que ele deve ter desmarcado porque ele não queria, né? Ele pensou melhor, né? Pra ir nesse podcast, só que eu não tinha confirmado nada. Assim que eu vi o banner, eu fui direto falar com o Vilela, dizendo que eu não tinha confirmado nada. Como vocês podem ver aqui. Então, pô, Digo, mais uma tentativa de merda de me atrelar ao Haluca, né? Aí foi pai, hein, mano? Aí não tem nem o que fazer. Pelo menos no vídeo, o Digo largou de mão essa ideia. Parece que eu não tava tão errada assim. E ele não tinha mais nada pra tentar provar o meu lado. E um recadinho aqui pra quem tá falando que eu tô querendo farmar, ou que eu tô usando isso pra voltar com o canal. Olha, eu tive as principais informações dessa treta quase desde o começo. Então, se eu quisesse usar informações pra farmar, eu poderia ter feito isso no auge da treta. Vários bomba-bomba aí que teriam me dado view. E não agora... Não, mas a treta ainda tá farmando, né, de qualquer forma. Mas tudo bem, mano. Relaxa, ô Yasmin. Quem não quer ganhar view, mano? Todo mundo quer view, pô. Só faz vídeo pra ganhar view, mano. Normal. Fora depois que tudo acabou. Não tem vergonha aí, parece. E além disso, eu tive oportunidades bem mais favoráveis do que essa pra voltar com o canal e eu não fiz. Eu acho que era bem mais fácil eu ter batido no crítico aí, no corvo, e ter saído como certa do que vim aqui bater no Digo, né? Mas vamos lá, pros principais pontos do KKK Digo. KKK tem de errado em você acreditar... Caraca, olha o react do react do re... Agora vai ser bom, mano, isso aqui. Vamos lá, mano. Agora aí tem umas 30 câmeras, tá? 4 nesse total aqui, né? Do meio Yasmin, digo eu. Vai ser interessante isso aqui. É, eu só queria, tipo assim, uma crítica, tá ligado? Eu acho que... Eu queria que a Yasmin fosse mais direta. Eu acho que... Parece que a fala dela é muito em tom de deboche 100% do tempo, tá ligado? E isso acho que cansa mentalmente o espectador, mano. Pra quem tá vendo o vídeo. Só poderia ser, tipo, mais diretão, assim, e falar logo a parada. Do que ficar, tipo, inventando um nome pra Deus Digo, sei lá o quê. Ah, mano, só, tipo, ir diretão, sabe? Isso é mais uma crítica minha, que, tipo, eu não usaria 100% do tempo o que ela faz 100% do tempo. Tudo bem você ser, tipo, debochada, fazer um negócio mais irônico. Mas sempre, mano... Não sei se é o jeito dela de falar também, né? Tudo bem. Mas... Mas é foda. Eu só quero que seja, tipo, porra, diretão, tá ligado? Tá em si mesmo. Sinceramente, o Jean parece ser uma pessoa muito fácil de manipular. E você não é bobo, burra louca. Tu sabe disso. E ele é muito fácil de manipular. Isso que é o foda. Ele é muito fácil de manipular. E ela tenta criar uma narrativa de que ele é o Kira de Death Note junto com ele. Que ele manipulou todo mundo por trás. Kira? Vidória. Interessante como vocês adoram usar essas metáforas de anime. Mas eu nunca comparei o Jean a um vilão de anime. Isso é uma distorção sua pra ridicularizar o meu argumento. Ah, e ela acha que todo mundo é de Pio. Ela acha que todo mundo sabia de tudo desde o início. Veja bem, a minha narrativa é que o Jean foi manipulador em diversas situações. Nada mais. Eu não falei que ele é o maior gênio do mundo. O maior vilão manipulador. Inclusive, você mesmo parece ter entendido isso no seu react. Não é mesmo? Pirou, Kondo. É, eu acho que, tipo, o Diego só fez uma comparação... É que é foda. Porque eu entendo... Tipo assim, vamos lá. O que tá acontecendo aqui, eu acho, né? É do mesmo nível de... Eu acho que foi isso. Do mesmo nível de você falar, tipo assim, Nossa, eu já fiz aqui mil vezes. Não é que você fez um negócio assim mil vezes. É, tipo, uma forma de você intensificar um negócio que não é de verdade. E eu não sei se ele usou isso aqui pra, tipo assim... É claro que ela não pensa que ele é o Kira. Não faz nem sentido isso, entendeu? Mas... Ela tá usando de argumentos aqui como se ele tivesse intensificado um negócio que não era... Que ela nunca falou. Fez sentido? É, tipo, uma hipérbole. Eu não lembro o nome dessa... Pô, era uma bosta em português, mano. Às vezes era só uma hipérbole. Mas eu entendo, tipo assim, pode não ser legal você usar hipérbole. Porque é muito fácil de refutar. Tipo, não, eu nunca falei que eu já fiz isso. Eu nunca falei assim, mano. É, é um negócio fácil de você refutar. Não, né? Porque sempre você tá meitando um negócio em boca que eu nunca falei, porra. É, enfim. O Stott pra contar pro Haluca o caso dele com a Taíse. No intuito de foder a imagem da Mina. Ficou claro, gente? Ou se... Então, nesse caso é metáfora, né? Então, exatamente. De Mina, enfim. Passou, né? Já foi, ok. Eu não... Acho que nem precisava ter feito isso aqui no vídeo. Tanto faz. Ficou. E foi um baita filho da putagem dele. E mesmo assim, o Digo não consegue entender, ou pelo menos não assume, né? Que a treta não começou pela Haluca. É engraçado pensar que tudo começa da mesma pessoa, Mas a culpa é sempre dos outros. Mano, isso começa por mim aqui, ó. O que eu posso não ter sido certo? Ah, sim, com certeza. Tudo começou pelo Jean, gente. E se forçar um pouquinho a barra, começou por mim, hein? Sendo que o vídeo resposta que eu ajudei... Vamos lá, a ordem cronológica... Mano, isso aqui é basicamente um... Tá ligado? Aqueles filmes que tem cinco filmes na série. Isso aqui tem um filme que vem antes, tá? Tipo um... Jogos Mortais, tá ligado? Começou por mim. É, mano, porque, pô... O que... Ó, na minha visão, tá? Que eu acompanhei a treta desde o início. O que foi lançado da internet foi Haluca. E depois foi lançando episódios novos. E a gente descobriu que tem um episódio que é antes da... Do primeiro filme, tá ligado? Conta a história de antes. É tipo... Tem um montão de jogo que faz isso, pô. Tem um montão de filme que faz isso. O que o Jean fazer foi depois do Haluca ter postado o primeiro vídeo dele sobre o Jean. Então... Sinceramente, eu nem sei. Mas a visão da internet, a visão de tudo foi o Haluca, pô. Eu acho que ainda assim começou pelo Haluca. Porque foi o vídeo do Haluca que fez tudo isso rolar. Então dizer que tudo começou pelo Jean é putaria, né? Sendo que ele caiu no papo do Haluca, foi gravado, exposto na internet e se fudeu. Que papo do Haluca que o Jean caiu, se foi o Jean que usou o Haluca pra fuder Thaís? Se tá provado que o Jean... Era o quê? O Jean usou o Haluca, como que não começou... Todos os profissionais estão nesse vídeo. Não é que eu digo que ele cortou a maior parte. Só pelo Jean, hum? Calma, mas é que aconteceu várias coisas. Eu não sei do que ela tá falando. Peraí, peraí. Eu tô tentando entender, eu tô tentando entender. É putaria, né? Sendo que ele caiu no papo do Haluca, foi gravado, exposto na internet e se fudeu. Que papo do Haluca que o Jean caiu... Pra mim, o papo do Haluca que o Jean caiu, foi naquele vídeo que o Haluca postou no YouTube, né? É isso? É que tiveram vários papos do Haluca que o Jean caiu, mas eu acho que o que ela tá falando é isso aí, mano. Que é isso, né? Que o Haluca fez o vídeo com o Jean, postou lá, gravou o local, né? Enganando ele, o pessoal ficou puto. Aí o Jean fez vídeo, aí desenrolou, né? Ok. Se foi o Jean que usou o Haluca pra fuder a Thaís. O Jean usou o Haluca pra fuder a Thaís? Ok. E se não for depois? Pra mim, isso tinha sido depois, não foi? Pelo menos na visão do que a gente recebeu na internet. É porque eu não sou o fodão pica dessa treta, mano, tá ligado? E já passou muito tempo atrás. É só pra realmente me contextualizar. Se não foi depois? Ou se tinha acontecido antes da treta do Haluca? Naquele caso da Thaís, sei lá, que ficou com o Jean, isso foi antes da treta do Haluca? Ou foi depois? Não o que aconteceu na internet, mas o que realmente aconteceu por trás, entendeu? Eu não sei. Desculpa, Yasmin. Se tá provado que o Jean usou o Haluca, como que não começou pelo Jean? Porra, Diego, parece que você tem uma visão muito simplista das coisas. Tudo é vilão ou então mocinho, né? Admitir que o Jean iniciou a treta e usou o Haluca pra fuder a Thaís não transforma o Haluca em santo nessa história e muito menos anula todas as merdas que ele fez. É difícil entender isso? Vai estragar a narrativa do teu produto? Havia uma manipulação mútua entre eles. Sendo que o Jean conspirou com o Stott e depois os outros... Conspirou com quem? Repete pra mim. Conspirou com o Stott. E eu vou saber dessa porra? As mensais são pra mim? Assim, eu disse o teu nome ali? Não. Eu disse que ele conspirou com quem? Ah, tá. Não, mas é que, pô, o vídeo que ela fez foi meio que linkando o Diego a tudo. Então isso meio que tava subentendido, né, não? Até eu entendi isso. Então você tá se doendo à toa, né? Ou você... Ah, começou. Ah, mano. Mas o vídeo não é pro Diego, mano. Mano, porque, pô, na minha opinião isso aqui foi muito tipo assim, ah, vou deixar... Vou falar isso aqui em aberto. E aí, que tipo assim, claramente é pra ele, mas vou deixar em aberto. E aí ele vai falar que, ô, qual é? Aí você fala, ah, então quer dizer que... Tá ligado? Só basta me dizer o que aconteceu, mano. Porque, pô, o vídeo não era pro Diego, mano. Não era tipo, sei lá o quê. Acho que era Puts, Diego. Não lembro o nome do vídeo, mano. Não lembro, mano. O que a carapuça serviu nesse ponto aí, Rodrigo? E outra... Rodrigo, você é agora? Então eles te usaram, Rodrigo? O Jean te usou assim como ele usou o Haluca? O Jean e o Stott não te contaram e te enganaram o tempo inteiro nessa treta? Pô, mas daí não é problema meu, né? Ou será que é também? Eu tenho que descobrir até as manipulações que rolam entre vocês mesmos. Aí vocês estão achando que eu sou o quê, né? A CIA? Não tô ganhando pra isso ainda não, tá? Tá, então... É, faz sentido. Realmente ela não tem como saber. Mas ela tá usando o mesmo argumento que o Diego tá usando. Tipo assim, ah, não tinha como saber. Eu tô falando com base no que eu tenho. Então os dois são certos isso aqui, mano. É isso. Não tem nem errado, pô. Não é isso. Você fala uma coisa que você não sabe. Você acha que é, pelo menos? Você descobre que não é? E olha que eu ainda dei a letra que tava rolando manipulação mútua lá no texto do primeiro. Não é a mesma coisa? Porque o... E tá tudo bem, tá ligado? Então se ela tá fazendo isso aqui, quer dizer que ela tá concordando com os argumentos do Diego, né? Tipo, em teoria. Tipo assim, ah, eu não tinha essa informação. Pera, deixa eu voltar aqui. Não tem manipulações que rolam entre vocês mesmos. Aí vocês estão achando que eu sou o quê, né? A CIA? Não tô ganhando pra isso ainda não, tá? E olha que eu ainda dei a letra. Mano, eu vou fazer um vídeo pra falar um montão de bosta. E isso não é nem direto pra ela, tá? Eu vou fazer um vídeo pra falar um montão de bosta. E se eu quiser falar, pô, Gol, você tá aberto nisso aqui? Mano, mas eu não sabia. Mano, assim é fácil, pô. Assim é fácil. Eu vou fazer assim, mano. Tem bola de cristal pra descobrir as coisas? Mas já aconteceu isso, mano. Eu lembro que aconteceu isso com a internet com uma atleta da Karen Bachini, lembra? Eu até mencionei isso no vídeo passado. Mas foi resumindo. Foi basicamente a Karen Bachini, que é uma impressora de moda. A que ela... Ela sofreu no Exposed. E todo mundo foi contra ela. Sobre a Exposed da ex-funcionada dela. Depois descobriram que... E pô, a internet ficou contra ela. Depois descobriram que a ex-funcionada tinha mentido, sei lá o quê. E a Karen deu uma resposta muito boa. E é, a galera ficou do lado dela de novo. É basicamente isso. É uma aleatória, né? Tu deveria ter meu... Então, tipo, a galera reage e fala e faz vídeo sobre com base na informação que tem. Acho que não tem o menor problema, mano. O menor problema. É foda, tipo, assumir. Mas fazer o quê? Todo mundo assume, né? De qualquer forma. Vido, Rodrigo. Mas você achou meu vídeo ruim, né? Depois que eu fiz o meu primeiro vídeo sobre essa treta, aí o negócio descambou de vez. De pena. Vamos pro próximo ponto. Você tá tentando criar uma situação de que eu inventei coisa. Mas sabe o que é engraçado? É que no vídeo no qual eu menciono que pessoas souberam que eu ajudei o Jean no roteiro, eu digo que eu queria que essa informação viesse por mim justamente porque nessa época a Esmin entrou em contato. A gente nunca tinha se falado, eu nunca tinha trocado uma mensagem com ela. E a intenção dela ficou clara que ela queria uma confirmação. É, então tá narrativa, não tem como saber o que tá certo. Vamos ver, vamos ver. Então, se eu tinha ou não ajudado o Jean. E ela podia chegar diretamente e falar, ó, ouvi falar que você ajudou o Jean a fazer o roteiro dele. Isso é verdade ou não? Ela podia ser bem direta e eu responderia na moral. Até por causa que outras pessoas fizeram isso. Ou pro Tony, se eu não me engano. Ela disse que eu não sabia, mas foi a Esmin que colocou essa informação no vídeo. Se ela não sabia, por que ela colocou, tentou diretamente cruzar o Diego? É porque ela assumiu, no real, né? Eu acho que ela assumiu. O Felipe Leme fez também. Mas ela chegou fazendo o seguinte. Diego, você não acha que o vídeo do Jean é muito bem feito? Você não acha que o roteiro dele é muito bem amarradinho? Eu não esperava que o Jean fosse capaz de fazer um vídeo de resposta tão bom. Será que ela já sabia desde o início? Eu fui jogando essas armadilhazinhas, esses verdes. A gente ficou umas meia hora com ela batendo nessa tecla do vídeo do Jean. Eu falando, é... Não, pô, muito bom o vídeo do cara. Pô, fico impressionado que ele conseguiu fazer um vídeo bem feito e tal. Porque ficou nítido a maldade naquelas mensagens. E a gente nunca tinha se falado. O cara tá ralucando aqui. Ele tá mentindo na cara dura. Puta que pariu, velho. Dizer que ele nunca tinha falado comigo. E só fui falar com ele da maldade. Não, peraí, peraí. Calma, isso não prova nenhum dos... Calma aí. É que você interagiu não quer dizer que você fala com a pessoa, né? É diferente, né? É diferente, né? Isso aqui foram prints aleatórios. Ou uns demais, ou menos, eu não sei. Tem um monte de pessoas que eu já interagi, e eu não falo. Mas eu já interagi com a pessoa. Quando, na verdade, a gente já conversa normalmente, desde 2021, de assuntos bem... Tipo, é que não dá pra saber que é verdade ou não. Se o Diego tá mentindo, se ela tá mentindo. Mas isso aqui apareceu muito com o caso. Mas apareceu muito com o caso, tipo assim... É um jeito fácil de você refutar. Quando, na verdade, o cara tá, tipo... É foda explicar, mano. Mas lembra no anterior aqui, quando o Diego falou... Não, vocês tão pintando como se ele fosse o Kira do Death Note. Falei, ah, nunca falei isso, pô. Aí isso aqui, tipo... É meio que... Putz. Vou falar não, caguei pra vocês, caguei. A gente conversa normalmente em 2021. Você e eu nunca nos falamos direito. É, foi o que eu imaginei, tá ligado? Foi o que eu imaginei. Todas as vezes em que trocamos mensagem foram pra resolver algo pontual. Isso aconteceu no ano de 2021. Depois, ficamos quase dois anos ainda sem nenhum contato. Onde só em 2023 se manda mensagem sobre o Raluca. E depois vem perguntar sobre o roteiro do Jean. Errei em dizer que a gente nunca se falou. Então, eu acho que a Yasmin tá pegando na forma que o Diego tá falando, entendeu? Porque ele... Eu acho que ela tá levando muito... Aproveitando que ele tá falando essas coisas e levando ele muito no literal. Tem sentido? Porque é claro que eles já se falaram. Eles já se falaram. Mas o Diego falou, tipo... Ah, a gente nunca se falou porque, pô, a gente nunca... Teve uma conversa e tal. Conversamos sobre alguma coisa. É sempre um negócio pontual. Igual naquele outro caso do Diego, mano. Que o Diego falou que... Ah, alquira, sei lá o quê. Que foi, tipo, claramente foi um negócio pra uma hipérbole. Tipo, acho que ela nunca falou exatamente essas frases. Mas ela aproveitou, tipo, que ele falou isso. Pra meio que, pô, fisgar algo que é fácil você refutar. Sacou? Entende? É, ela tá levando as frases do Diego muito ao pé da letra. Propositalmente pra conseguir responder algo, tá ligado? Pra parecer que ela tá certa. Eu não sei nem se ela realmente tá certa ou errada, só tô... Eu acho que nesses dois casos aqui... Eu acho que realmente isso aconteceu. Realmente isso aconteceu. É, eu não sei se isso encaixa em mau caratismo, mano, mas... Pô, ela ficar tanto nessa tecla aqui, tipo... Ele até explicou, mano. Né? Tipo, não é que a gente nunca falou. É só que a gente nunca conversou em si. A gente só, tipo, já mandou interação, tá ligado? Mesma coisa que ela fala... Ah, eu já... Eu falo com o Felipe Neto. Porque na verdade eu só falei... Eu já troquei dois tweets com ele no Twitter. Foi isso. Quer dizer que eu falo com ele, mas eu entendi. Eu entendi. Então, gente, foi basicamente isso, mano. É rei dizer que a gente nunca se falou. Porque não é literalmente o caso. Mas a gente nunca foi próximo. E não, essa conversa não foi apenas 5 minutos, como você disse. A gente ficou muito tempo nesse tópico do roteiro. Mais de 30 minutos. Sua intenção ficou clara nessa mensagem. Consegui informação. Só foi feio você ficar nesse joguinho. Tanto que nem mostrou tudo. Enfim, acho ser o único ponto pertinente a se mencionar. Porque tudo o resto é tudo chovendo no molhado. Ei! Esqueci de falar. Mas acho engraçado você dizer que eu pulei parte do seu vídeo. Sendo que você não provou nenhuma das coisas contra mim. Só ficou nessa de... Nós conversamos antes. Ele mentiu, hein? Tá, eu não entendi essa última parte. Eu vou continuar. Ah, mas ele pode te chamar e você pode fazer a armadilha depois. Não faz diferença isso, mas tudo bem. A gente nunca tinha se falado. Eu nunca tinha trocado uma mensagem com ela. E a gente nunca tinha se falado. A única diferença... Não, não. A Yasmin, isso aqui tá meio baixo, né, mano? Você pegou numa forma de falar, tá ligado? Tudo bem que o Diego errou, mas você entendeu, vai. Você entendeu. Ah, isso aqui tá meio baixo já, mano. Mas tudo bem, vai. Eu nunca tinha trocado uma mensagem com ela. E a gente nunca tinha se falado. A única... Não, é. Isso foi meio baixo. É foda, mano. A única diferença é que tu é muito maior do que o Haluca. Mas, infelizmente, como eu não sou uma deusa que pode só falar as coisas que todo mundo acredita e já sai fazendo vídeo me mamando, digo, propagando o que eu disse... E a gente nunca tinha se falado. Cara, isso é coisa de Snake, mano. Tem emoji de cobra no chat, mano? Você não se faz, não, pô. Se faz, não, pô. Por Deus. Falar com você lá, mano. Não sei, mano. É que ela... Tipo, eu não sei se ela já tinha algo contra o Diego antes, né? Já não gostava. Quem que tá falando? Quem que tá falando, mano? Contra o Diego antes, né? Já não gostava. Ah, eu tinha... Ah, tá. Tá. Entendi, entendi. Eu pensei que... Não, eu pensei... Tá. É ela que tá gravando uma live do tio Jim. Entendi, entendi, entendi. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se ela já tinha algo contra o Diego antes, né? Já não gostava. Mas, a princípio, até onde eu sei, os dois, não tinha nada contra nenhum nem outro, tá ligado? Ela tinha mais motivo pra falar mal mais de mim do que outros, né? Porque eu tive umas coisas aí. Umas desavenças. Então, pra me defender e não sair como Snake, né? Eu vou precisar mostrar uns pequenos trechos da nossa conversa pra vocês verem o como eu sou maldosa. Assim como o Jean também teve que fazer pra se defender do Haluca. Eu quero ver, eu quero ver. Que papeleira do caralho, né, velho? Tu tá muito confiante pra meter uma dessa, né? Ah, fechou. Outro ponto que eu queria ver com você, se der, claro. Onde que a gente tá? Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você chegou a ver o vídeo do Jean antes? Aquele primeiro que ele postou? Sim. Tinha visto sim. O Jean veio me perguntar se tinha ficado fácil de entender. Porque ele tava preocupado. E tava muito ruim. Tu deu a letra pra ele? Como assim, letra? Eu não entendi. Ah, tá. Como assim, a letra? Que tal? A notícia, não. A dica. Não sei. Tá ruim. Pô, eu achei o primeiro vídeo resposta dele muito bem feito. O segundo que ficou tosco. Antes desse bem feito, ele não fez um ruim. Pô, a edição tinha que ir de cima pra baixo. Não de baixo pra cima, né, mano? Porque parece que tá... Vídeo resposta dele muito bem feito. Diquinha, diquinha aí pra Yasmin. Pô, seria da hora se fosse pra cá, não pra cá, tá ligado? Ficou tosco. Parece que veio antes essa mensagem aqui. Antes desse bem feito, ele não fez um ruim. Daí, daí, igual. Cala a boca, tá bom, desculpa. Ruim? Deixa eu vir aqui. Aí ele me mandou as mensagens, né? Teve sim. Pelo que eu me lembro, era ruim mesmo. Ela podia ser bem direta. E eu responderia na moral. Até por causa que outras pessoas fizeram isso. O Putoni, se eu não me engano, fez isso. O Felipe Leme fez também. Mas não. Ela chegou fazendo o seguinte. Digo, você não acha que o vídeo do GM é muito bem feito? Você não acha que o roteiro dele é muito bem amarradinho? Eu não esperava que o GM fosse capaz de fazer um vídeo de resposta tão bom. E aí ela foi jogando essas armadilhazinhas, esses verdes. A gente ficou uma... Então, a gente não tem a conversa, né? Realmente o Digo não mostrou nenhuma mensagem. E a Yasmin tá mostrando provavelmente parte da mensagem. Acho que deve ter mais embaixo. Eu não sei. Mas ela mostrou uma parte que realmente já não condiz. Assim, foi bem menos. Foi bem mais... Uma conversa bem mais normal. Pra ser sincero. Mas aí, de novo. Como o Digo não mostrou nenhuma mensagem. Porque acho que, sei lá, o Digo fez um vídeo rápido. Só react e nada. Nem mostrou quase nada de imagem. Ela aproveitou pra mostrar o que ela quis. E eu não sei se é verdade. Ou se ela tá mostrando só parte da conversa. Não sei. Eu acho que é verdade. Porque eu não acho que ela faria pra... Tipo, ela postaria uma conversa cortada. Sabendo que o Digo pode muito bem mostrar toda a conversa inteira, sacou? A gente não tem o resto, né? Não sei. Deve ter mais alguma coisa, com certeza. Não é possível que parou aqui do nada a mensagem, né? Mas aí, né? Estou a sua... Pode ser manipulação narrativa também, mano. Que doideira, né, mano? Essa é a graça, mano. A gente tá sendo manipulado o tempo inteiro. Mas meia hora. Com ela batendo nessa tecla do vídeo do Jean. Eu falando... É... Não, pô. Muito bom o vídeo do cara. Pô. Fico impressionado que ele... Então, tipo assim, ah... Ela falou aqui, mal conversamos cinco minutos sobre esse ponto. Pode ser verdade, pode não ser. O Digo não mostrou a minha conversa. Ela mostrou parte da conversa. Não sei, né? Então, tipo, é foda ficar do lado de alguém, mano. Eu prefiro só ver o que tá acontecendo, mano. E é isso. Conseguiu fazer um vídeo bem feito e tal, porque ficou nítido a maldade naquelas mensagens. Hum... Olha só, a maldosa que ficou um tempão falando do vídeo antes de perguntar. Inacreditável, né? Engraçado que ele vê maldade nessa mensagem aqui. Mas não conseguiu ver maldade em nada que o Jean ia fazendo. Quem que tava na maldade e tentou ser liso aqui, Rodrigo? Hum? E caralho, né? Eu achei bem paia você citar a nossa conversinha no privado. Ainda mais distorcendo e me colocando como maldosa. Vai se fuder, velho. Eu não tenho culpa que na época você tava com o rabo preso e tava escondendo coisa e se sentiu pressionado quando eu fui falar com você. Eu fui na moralzinha falar. Fui bem direta, fui profissional. Perguntei o que eu tinha que perguntar. E aí o cara me mete uma dessa. Vai tomar no seu cu. Que tal? Eu só espero que eu não precise fazer, me fazer igual o Jean aqui pra vocês entenderem o que o Rodrigo fez, né? Se eu tivesse gravado esse trecho aqui no sofá, será que ia funcionar melhor? Não, não foi assim que aconteceu. A verdade é que a gente se falava no Instagram desde o ano passado. Ih, xingou aí, aí complicou, mano. Perdeu o meu pontinho aí, o Yasmin. A nossa conversa mais antiga é de dia... Mas é tipo, vendo todo esse vídeo aqui, é tipo... Só dá pra ter uma resposta definitiva. Quando alguém mostra tudo, tudo, tudo possível, tá ligado? É isso, mano. E os dois podem estar se torcendo, mano. Assim, eu não vou mentir. Eu não vou mentir também, eu vou mentir. É claro que eu tento acreditar mais no Diego porque, pô... Ele é meu amigo, eu falo com ele, eu já saí, ele foi no meu aniversário. A Yasmin eu nunca nem vi, eu não sei, eu não conheço ela. Mas vai que eu não conheço ninguém na real, né? Tá ligado? Eu tô muito dando, tipo... Eu tô tentando me abster de qualquer relação que eu tenho com qualquer pessoa. E vendo, tipo, o natural mesmo. Tudo que eu falei aqui é se eu sou amigo do Diego ou não, se eu sou amigo do Yasmin ou não, tá ligado? Tô tentando, mano. De verdade, de verdade. É, pô, é tipo assim. Quando você tem um amigo, você tem um cara aleatório. E aí o seu amigo fala uma coisa, um cara aleatório fala outra coisa. Você vai... Você tem de confiar mais no seu amigo, que você já conversou com seu amigo do que um cara aleatório. É, faz sentido. Isso é o básico de ser humano, assim, sacou? Mas eu tô realmente, eu tô de verdade, de mente aberta aqui pra tentar, tipo... Tentar ser bem... Como é que pode dizer? Bem absorver tudo possível de qualquer relação que eu tenho com qualquer pessoa, sacou? É, eu digo que tem mais confiança da galera. Sim, eu acho que não é nem um caso meu. Eu acho que é um caso da internet inteira, mano. A internet inteira. Tanto que, tipo... Eu tenho certeza que quando a Yasmin postou o vídeo lá do Exposed, eu digo, de uma hora e meia. Menos de uma hora e meia que o vídeo foi lançado, já tinha muito mais de like que like. Eu acho, né? Não sei se tem, não sei qual que é a relação like-deslike, mas tinha muito dislike já. Porque a galera já assumiu, tipo assim, ah, falou bosta, sacou? Tem sentido? Eu digo que tem um povo. É basicamente isso, mano. É basicamente isso. E aí, de novo, eu não tô falando, tipo assim, ah, eu digo, é mentiroso, mas tem um povo, então ele vai ganhar. Não. Mas ele tem um povo. Se é mentiroso ou não, não é isso. Mas ele tem um povo. Com certeza. Yasmin não tem um povo, tá ligado? Números. Você me chamou no WhatsApp dia 29. Então não. Eu não te chamei do nada. Não foi da forma que você falou como se eu tivesse te perseguindo. A gente se falava normalmente. O que, novamente, eu repito. Isso não foi um papo de dois estranhos. A gente já se conhecia. E há meses. Yasmin, eu fiz o primeiro vídeo. Não é porque eu sou amigo do Jean. Eu fiz aquele vídeo pra ele porque ele ia se matar. É muito simples. Ele ia se matar. Você provavelmente... Quero ver o que que eles me vão falar agora, mano. Vamos lá. Que essa parte é interessante, mano. Normalmente não vê o peso disso porque a gente já reparou como você leva essa situação de suicídio. Como eu levo a situação de americanas, digo, você vai querer discutir isso mesmo. Beleza. No final do meu vídeo tem um trecho do Cartunizando onde você fala uma coisa muito legal pra ele. Primeiro, você diz que vai se importar, que o cara tem pensamentos suicidas e tem problemas psiquiátricos e no mesmo instante você já começa dizendo que já era pra carreira do cara, sendo que você mesmo disse que ele não tinha usado essas coisas pra se vitimizar e que então devia ser sério mesmo. Mas pelo que eu vi no Twitter, não em uma, mas em várias postagens, e por ele mencionar isso antes de terminar a live, num período onde todo esse problema ainda não tinha acontecido, eu levo isso em consideração. Eu acredito que sim, que ele não tá passando por um bom momento. Isso não foi uma justificativa pra usar desculpas pelo que rolou, até porque ele mesmo não usa. Ele diz que o jeito que a Dio foi errado... Não sabia que a Dio não tava... Não teve nada cartunizando no vídeo que o Digo fez contra Yasmin, né? ...que por conta disso pede desculpas, o que por mim já basta. Eu posso até zoar o cara e sim, ficar bastante decepcionado com tudo que aconteceu, mas em resumo, isso foi ele mesmo destruindo a própria reputação ao vivo. O pouco que a gente conhecia dos vídeos, agora já era. Olha como ele é zoeiro, galera. Como ele gosta de zoar, hein? Zoa bastante aí, Digo. Estraga a carreira e a cabeça do moleque por nada. Respeito e admiração pelo trabalho do cara foram embora. Eu queria muito conhecer ele, sempre comentava nos seus vídeos. Aparentemente ele não via, né? Mas, na boa. Agora isso já foi. Não só pra mim, mas pra maioria das pessoas. Ah, isso é o Digo falando pro cartunizando, é isso? ... pessoas que trabalhavam nesse site. O que, sinceramente, é uma pena. Eu já tentei ser amigo de muito YouTube BR e tudo mais, mas todos eles, tipo, ignoram. Tô dizendo, eu acho que eu tenho uma vendeta. Algum YouTube BR tem vendeta comigo, tá ligado? Ah, mas isso aqui aconteceu depois. Isso foi antes, na real, né? Não foi? Infelizmente, agora tem. Porra, uma pessoa fragilizada... Foi por o mesmo, na real. Por o mesmo, mano. ... de verdade, né? Que não usou suicídio como desculpa pra nada. Se ele tivesse usado, eu aposto que você teria dito coisa pior no seu vídeo. Aí você já fala que ele já era. Não só pra você, mas pra maioria das pessoas que trabalham nesse site. Que tu tem vendeta com cara. Que porra que é essa, velho? Tem um sindicato de pessoas que trabalham aqui nesse site. Nossa, eu acho que o Digo falou que ele acha que a minha voz tá assim, mano. Esse site que tu tem vendeta com cara. Que porra que é essa, velho? Tem um sindicato de pessoas que trabalham aqui nesse site e o Digo é porta-voz, por acaso? Eu acho que esse porta-voz aí, ó, leva a situação de arrasta pra cima. Não muito diferente da Choquei, né? Porque falar isso pra alguém que tá mal, sendo que no fim o cara tinha sido o quê? Cringe? What the fuck is this? Será que, mano, as pessoas estão com raiva dele porque ele é cringe, tá ligado? Mas não foi porque ele é cringe, foi porque ele... Foi toda questão de re... Pô, teve muito... Não, teve muita coisa, que isso. Pra resumir é só cringe não, né? Pelo amor de Deus. Obrigado, e aí as pessoas precisam achar outros motivos, tá ligado? Igual eu com o meu vídeo do Léo Otaku, que eu venho aqui fazer a minha retratação. Não, ele desmereceu tudo e o YouTube BR, mano. Eu lembro que ele pegou uma página e só falou, tipo, ah, isso aqui é cópia, cópia, cópia. Isso aqui é ruim, ruim, ruim. Assim, ele conseguiu muitos inimigos do BR por causa disso, inclusive. Não foi só porque ele... Ah, é um negócio do inglês, tá ligado? Foi isso, pô. Pô, lembra... Pô, eu não quero ficar, tipo, revivendo a parada, tá ligado? É, é, teve um montão de coisas de... Eu não quero ficar revivendo. Mas não foi só isso, não. O pessoal sabe. Mas eu não quero reviver, não, galera. Eu não quero falar do cartunizando, não. Mas, pô, teve... Não foi só a questão de inglês dele, mano. A questão de inglês dele foi, tipo, o que mais virou meme no Twitter, mas, pô... E a galera que foi mais a fundo, tipo, o Orocha, que ele falou, ah, só porque ele é aquele... Pô, teve muita coisa, na real. O cara era mais cringe do que qualquer outra coisa. Tipo, fuck off. Vai direto pro assunto, mano. Tipo, fuck off. Evidentemente, o bagulho é mais meme do que uma treta, sério. Eu encontrei o Supla no avião indo pra Las Vegas, mano. Eu achei, sabia? Ele tava lá, mano. Ele tava lá. Achei da hora, mano. Da hora. Só que eu não falei com ele, não. Óbvio, tá louco? Ele tava, tipo, no meio, assim. O avião tava no cantinho, assim, na janela. Irado, né? Não, deixa eu... Pô, deixa eu ficar tudo dando pra lá, tá ligado? É, né? É que os caras... Mas, tipo, eu acho que o Diego falou, tipo... Eu não achei nada de errado o que o Diego falou, sendo meio sincero. Ele deu a opinião dele, um negócio... É verdade, porque, pô, o cara, né? Falou mal de muita galera do YouTube brasileiro, mano. Muita galera. E veio contra muita pessoa. E é que eu não quero falar, mas teve mais coisa. Teve mais coisa. É, eu não quero falar, mas teve, tipo... Enfim, eu não vou falar, não vou falar. Porque eu não quero rever esse negócio não, mano. Chega. Eu desejo tudo de bom pro cartunizando aí. Eu não quero mais ficar falando dele, não. A opinião do YouTube gosta de dramatizar tudo. Tudo é moço. Meu Deus do céu. O cara é o demônio do inferno. Vamos em frente, vamos em frente. É, porque, tipo, assim, o que eu ia falar iria ajudar muito no argumento que eu tô falando pra esse contexto aqui. Mas eu não quero ficar falando porque eu não quero ficar reverendo o negócio, entendeu? Eu acho bem complicado você querer apontar o dedinho nesse assunto. Mas, se você quiser, Rodrigo, falar desse assunto, já que usou tanto esse ponto durante o teu vídeo todo, a gente pode conversar sobre esse tema em específico em algum space. O que você acha? Tá aí o convite. Space. Que no privado, nunca mais quero trocar uma mensagem com você. Ah, space do Twitter? Continua aqui. Eu nunca entrei em alguma coisa desse. Você usa isso como se eu estivesse te zoando? Na minha concepção, eu estava arrasando, sabe? Estava adorando falar, elex, delex. O cara faz um vídeo merda. O cara faz um vídeo merda. Eu dou um norte pro cara falando, ó, não fala isso. Você vai se fuder. Ah, não. Ele manipulou porque o Jean falou isso daqui. Peraí, só olhando um negócio aqui. Rapidão, que é importante. Nessa live, o Pisca nem assistiu os vídeos inteiros por preguiça. E ela pegou esse trecho e usou. É, se ela tivesse pegado, por exemplo, o meu vídeo, que ela não ia pegar, daria pra ver... Teve muito mais coisa, pô. E aí ele pediu pro Jean não falar isso. Sim, o que você esperava? Que eu chegasse pra ele e falasse Jean, faz exatamente o que você fez no primeiro vídeo. É óbvio que vai ficar diferente. Qual a sua dúvida? A partir do momento que eu falo que eu ajudei o Jean no roteiro, é desesperar que tenha ficado totalmente diferente do primeiro vídeo. Ah, não. Mas o Dico manipulou tudo. É, pô, manipulei tudo. Deveria ter deixado o Jean pra se matar mesmo. Digo, deixa eu ver se eu entendi aqui então. Você justifica as alterações que você fez na história do Jean, como mudar o elux, delux, pra eu juro, eu nunca desrespeitei seu pronome, como uma necessidade pra prevenir consequências extremas por parte do Jean. Só que isso soa muito mais como uma manipulação do que uma ajuda, né, meu amigo? Isso aí é feio demais. Porque da forma que você coloca, você não tinha nenhuma opção. Se você não fizesse ele mentir nisso, ele ia de arrasta. Inclusive, era o seu vídeo que ele tava reagindo, sério. A única opção era essa, Rodrigo. Sério mesmo que você tá usando um assunto sério desses pra justificar o teu erro e não aceitar uma crítica? Tendo o respeito, tu usa isso como se eu estivesse te zoando? Olha, eu não sei porque Pintos, ele ficava me chamando no pronome neutro. Isso já tava me dando agonia. Pintos foi engraçado essa palavra, mano. Pintos foi engraçado essa palavra, mano. Quase que eu ri, quase que eu ri quando eu falo Pintos. Só que dá a impressão que ele queria, tipo, tirar com a minha cara. Não posso, não posso, não posso ir com o Paulo Pintos. Ai, né? Tipo, vai se fuder, cara. Pô, muito legal. Eu tentando fazer o certo e ainda receber uma dessa. Porra. Na minha concepção, eu estava arrasando, sabe? Tava adorando falar Elex, Delex, Ex, Ex Máquina, sabe? É isso mesmo, cara. Pra mim, eu tava usando como humor. Olha até onde isso chegou. Eu nunca te faltei com respeito. Os pronomes que eu falava errado, eu juro, era tentando acertar. Na minha concepção, eu estava... É que essa frase é muito foda, mano. Tem aí como é levar a sério, mano. Errei tentando acertar, não tem... Ah, mano. Tava arrasando, sabe? Tava adorando falar Elex, Delex, Ex, Ex Máquina, sabe? É isso mesmo, cara. Pra mim, eu tava usando como humor. Então, a única coisa que eu fiz foi endireitar a situação e falar, ó, fala desse jeito, faz desse jeito, as pessoas vão te entender assim. Eu não inventei coisa. Na minha concepção, eu estava arrasando, sabe? Tava adorando falar Elex, Delex, Ex, Ex Máquina, sabe? Os pronomes que eu falava errado, eu juro. Como os streamers foram sendo manipulados com o roteiro do Dio? Juro, era tentando acertar. Amor, eu... Se um dia eu errei seu pronome, eu fui tentando acertar. Caralho, tadinho desse cara, mano. Ele realmente tava tentando. Oh, hell nah! É isso mesmo, cara. Pra mim, eu tava usando como humor. Se você se sentiu ofendido, me desculpa, me desculpa. Mas era apenas humor, sabe, cara? Eu acho que a gente pode se divertir com as coisas. O pronome que eu falava errado, eu juro, era tentando acertar. Espero que tenham gostado do vídeo. E aqui tá a minha explicação mais sincera do meu coração possível, tá bom? Um dos pontos do Haluka era esse. Custava você ser honesto e escrever no roteiro do Jean ali com um pedido de desculpas por essa parte? E onde mais ele foi babaca? E foda-se, bola pra frente? Eu perdi um pouquinho, galera. Quem que se importa? Sinceramente, eu não entendi qual foi o apego com isso ali. Era só pedir desculpas. Mesmo ele tendo errado, não daria o direito do Haluka de ter exposto o Jean. Nada que o Jean fez naquela cal daria o direito ao Haluka de expor o Jean. Assim como não dava o direito do Jean usar o Haluka pra expor a Thaize intencionalmente. É muito difícil entender isso? E a ironia... É difícil. Eu me perdi um pouco, mano. Tudo bem se eu... Sem só, tipo, ir pra próxima... Próximo assunto aqui. Eu não quero que seja, tipo assim, pô, o gol não falou nada sobre essa parte aqui porque ele acha que a Esmin tá certa. Não, não é isso. Realmente não... Ficou complicado pra mim. Não sei se eu perdi um pouco, não sei. A gente não vai... Acho que não vai afetar muito o vídeo, não, né? Acho que não, né? Não, né? Tá. Vamos pro próximo aqui. E aí que no Puts, né? No primeiro lá, o Digo critica muito o Haluka pela mudança de postura de um vídeo pro outro. Eu critico mesmo, mas a diferença é que o Haluka fez a mudança conscientemente. Ele quis parecer muito mais fofinho, ele quis parecer muito mais bonitinho. O Jean não. Ele pediu ajuda e a gente falou. Cara, faz totalmente diferente. E de novo a gente cai na tecla. O que que tu esperava, Esmin? O Jean não foi consciente. Então ele foi manipulado por você, KKK? O foda de fazer resposta rápida assim é que o... Eu não sei se foi manipulado porque o Jean sabe... É que manipulado é quando você é influenciado sem saber que tá sendo influenciado, né? Não foi ele que pediu... Ele foi totalmente diferente. Deixa eu ver. Por fim, ele que foi ser muito mais bonitinho. O Jean não. Ele pediu ajuda e a gente... O Jean pediu ajuda, né? Então não tá sendo manipulado. Falou. Cara, faz totalmente diferente. E de novo a gente cai... A não ser que mudem alguma coisa sem ele saber. Mas não foi ele que pediu ajuda? O que que tu esperava, Esmin? O Jean não foi consciente. Então ele foi manipulado por você, KKK? KKK... É porque... É porque o nome do canal do Diego é KKK Digo, mano. O foda de fazer resposta rápida... Não foi muito... Não foi muito da hora falar essas letras aí, não, né? Mas tudo bem. O que que é o cara não consegue nem manipulado por você? O que que é que é? Onde é seu nome aí, na moral? Esse nome aí de... Nada a ver, mano. Do canal secundário aí, mano. Não sei se é muito da hora, tá ligado? Hum... Tira um K. Deixa as dois Ks. Ou quatro. Qualquer um. É melhor. O foda de fazer resposta rápida assim é que o cara não consegue nem perceber uma hipocrisia gritante dele em criticar o Raluca por mudar de postura pra convencer o público, sendo que, segundo ele, né, ele manipulou o Jean pra fazer a mesma coisa. Você manipulou uma pessoa facilmente manipulável, Rodrigo? Próximo ponto. Que nem deveria existir, né? E ainda depois reclamam do tamanho do meu vídeo. Onde ele dizia ser especialista em analisar se alguém é trap ou não. O tema que eu tô trazendo pra cá é um tema muito importante. Exatamente. É isso mesmo. Olha, pra tu ver a decadência que a gente chama. Enfim, tá analisando todo o co... Olha, ó... O detalhe importante... Tá, esse aqui é do vídeo da Yasmin, né? Porque ela usa uma fonte parecida com... Acho que o Diogo também coloca aviso na tela e eu não sei quem que tá colocando isso aqui. O detalhe importante, ele colocou todas as transições na edição na maldade. Ele cortou as transições pra confundir a galera que só assistiu ao vídeo dele e não ao meu. Eu só assisti o vídeo dele. É, tipo assim, eu confiei sem posição do Diogo Mas eu sabia também que ele ia pular. Ele avisou e ele foi pulando, né? Realmente, eu não vi. Deixa eu ver. Olha, pra tu ver a decadência que a gente chama. Enfim, tá analisando todo o co... Olha, ó... Eu... Mas ele pular isso muda alguma coisa? Pergunta sincero, pergunta sincero. Muda alguma coisa ele ter pulado essa parte aqui? Não é todo dia que a gente vê um anjo desse. E se fosse rap, cara? Não quero estar enganado. Só sei disso. Não quero estar enganado. Não é rap. É fêmea. Tá ouvindo? É fêmea. É fêmea. Olha aí. Essa transição do Haluka é diferente das outras. E o Diego percebeu isso. Por isso cortou as anteriores na edição. Isso. Eu acho que a... Que a Yasmin deixou até de ver um ponto interessante que se você tinha dúvida se o Jean olhava pro Haluka sendo mulher ou... Eu não tenho dúvida nenhuma. KKKK. Se você tem, isso explica porque você foi manipulado pelo Jean. Ô homem, agora você não tem dúvida. Sabe por que ela não mencionou isso? Porque esse trecho do Jean reagindo ao Haluka não existe. Isso foi adicionado na edição. O vídeo original do Jean ele tá falando sobre uma outra garota. O Haluka não tá nesse vídeo. A Yasmin pode até falar que era piadinha. Mas é algo que muda muito o contexto. A quantidade. Eu lembro que quando eu vi eu falei, é, realmente muda o contexto, pô. Realmente eu não sei se ela usou isso aqui de propósito ou se ela fez a edição. Não faço a menor ideia. Mas realmente teve. A de React que eu vi de pessoas assistindo falando caralho, não sabia que o Jean conheceu o Haluka desde essa época. Pô, meu querido, aqui nesse trecho é burrice. Agora deixa eu ver o que ela vai falar. Ou é maldade. Porque antes do Diego falar isso no React não tinha ninguém falando nada. E assim mesmo, o Diego vem e diz que vários canais se confundiram e acharam que o Jean conhecia o Haluka nessa época por causa de um meme. E ele não mostra nenhum único exemplo de streamer se confundindo nesse trecho. Eu não me confundi. Na verdade, eu nunca nem tinha visto esse vídeo. Eu nunca nem vi. Na minha vida, na real. Nunca, nunca, nunca vi, nunca vi. Acho que foi a primeira vez que eu vi foi no vídeo desse vídeo aí. Alguém já viu o chat? Alguém já tinha visto? Vamos lá, vamos fazer uma votação. Uma votaçãozinha. Alguém já tinha visto esse meme aqui do Jean vendo o Haluka dançando há muito tempo atrás? Falando, nossa, alguém viu? Vamos ver. Não, 96%. Oxe, mas isso é a favor a ela, mano. O que eu tô fazendo? É só pra eu ter uma base, uma verdade aqui. É, não que isso seja alguma coisa, né? Porque é o meu chat da Twitch, né? É só pra tipo, ok, quase ninguém viu. Pô, meu querido, aqui nesse trecho é burrice ou é maldade? Porque antes do Digo falar isso no react não tinha ninguém falando nada. E assim mesmo... E as minhas falam com muita convicção. Isso me confunde. É, isso é o mínimo, pô. Isso é o mínimo. Foda. Tentando refutar aqui é foda, mano. Porque, pô, a galera ali fez com... não fez em live, fez, tipo, com ediçãozinha e tudo e analisou, pôde fazer o tencionar a cabeça, eu tô dizendo que veio tudo ao vivo, não é? Já passou? Vamos lá, ó. Deixa eu só entender essa parte aqui, ó. Por que ela não mencionou isso? Porque esse trecho do Jean reagindo do Raluca não existe. Isso foi adicionado na edição. O vídeo original do Jean ele tá falando sobre uma outra garota. O Raluca não tá nesse vídeo. A gente pode até falar que, ah, era piadinha, mas é algo que muda muito o contexto. A quantidade de react que eu vi de pessoas assistindo falando, caralho, não sabia que o Jean conhecia o Raluca desde essa época. Tá, mas isso foi no react do vídeo que ela fez, né? É isso? Ok. Querido, é que nesse trecho é burrice ou é maldade? Porque antes do Digo falar isso no react não tinha ninguém falando nada. E assim mesmo, o Digo vem e diz que vários canais se confundiram e acharam que o Jean conhecia o Raluca nessa época por causa de um meme. E ele não mostra nenhum único exemplo de streamer se confundindo nesse trecho. Eu me confundi. Mas ele não falou naquela época. Pelo que eu entendi o que ele falou foi no vídeo que ela soltou agora, né? Não foi? Ele falou naquela época? Peraí, deixa eu voltar aqui. Não, o Jean ele tá falando sobre uma outra garota. O Raluca não tá nesse vídeo. A Esbim pode até falar que era piadinha mas é algo que muda muito o contexto. A quantidade de react que eu vi de pessoas assistindo falando caralho não sabia que o Jean conhecia o Raluca desde essa época. Pô, meu querido, aqui nesse... Mas ele não falou naquela época. Pareceu bem, tipo, atualmente no vídeo que ela fez, ué. Né? Pra mim foi isso. Pela fala do Digo aqui eu entendi, ok. A quantidade de pessoa que se confundiu vendo o vídeo dela que ela postou esse vídeo eu teria também. Eu teria acreditado. Eu também teria falado nossa, como assim, mano? Que o Jean já tinha visto o Raluca dançando, sei lá o quê. Que ela colocou isso no vídeo dela. Aí, o que ela fala agora? Esse trecho é burrice ou é maldade? Porque antes do Digo falar isso no react não tinha ninguém falando nada. E assim... Isso eu não sei. Eu não fui atrás não ligo também. Vou ver react do streamer sobre um vídeo maior e meio e tô de boa. E mesmo o Digo vem e diz que vários canais se confundiram e acharam que o Jean conhecia o Raluca nessa época por causa de um meme. nessa época, não naquela época. E ele não mostra nenhum único exemplo de streamer se confundindo nesse trecho. Será que faltou dinheiro pra edição, Rodrigo? Então, aí o Diego não mostrou ninguém se confundindo e ela também não mostrou ninguém não se confundindo. Então, tipo, é a palavra de um contra o de outro. Eu não vou atrás, mano. Você acha que eu não ligo? Eu vou atrás pra ver se o react pra ver se alguém se confundiu. Eu me confundi. Eu me confundi na hora, mano. Pra ser sincero, eu me confundi. Eu sim. Eu fiquei confuso. Eu falei, nossa, peraí. Ela mostrou? Ah, deixa eu ver, então. Yes. Yes. É o Haluca, galera. Pra quem não tá vendo, eu sei que minha cara tá na firma. É o Haluca aqui. Não é todo dia que a gente vê um anjo desse. E se fosse rap, cara? Não quero estar enganado. Só sei disso. Não quero estar enganado. Não, é trefe. É fêmea. Você tá ouvindo? É fêmea. Ah, não. Eu acho que é... É fêmea. Olha isso. Ah, não. Meteu o louco. É montagem. Era edição. Montagem, gente. É montagem. Não era o Haluca. Não, tipo assim. E sendo sincero. Eu também me confundi, mas depois eu entendi. Foi a mesma coisa com o Malt. Eu tive a mesma reação que o Malt, tá ligado? Ou seja, ser o... Não era o Haluca ali, não. O editor colocou um vídeo do Haluca em cima. Ok. Não é todo dia que a gente vê um anjo dele. Mas o foda é que, tipo assim, dá pra tirar isso de contexto, né? Igual, o Malt admitiu ter anotado pela edição, mas eu mesmo me confundi. Eu também fiquei confusinho, mas depois, tipo... No final do vídeo, eu já sabia que era um meme, tá ligado? Quando era de verdade. Mas você se confunde momentaneamente, com certeza. E se fosse rap, cara? Não quero estar enganado. Só sei disso. Não quero estar enganado. Não é rap. É fêmea. Você tá ouvindo? É fêmea. É fêmea. Olha isso. Ah, não era o Haluca, não. 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 Fora que você disse que vários canais entenderam que o Jean conhecia o Haluca nessa época por causa do meu meme. Mas, tipo assim, o foda é que eu não vi o vídeo da Yasmin. Eu vi o vídeo do Diego que ele mostrou na hora, tá ligado? Então, sinceramente, eu não sei o que eu teria pensado. Sendo bem sincero, se eu teria sido enganado ou não. Não sei. Mas como eu vi o vídeo do Diego que ele já mostrou, tipo, aquela meme, aquela edição. Mas eu lembro, eu acho que no meu react eu acho que eu me confundi no começo. Eu acho. Mas depois ficou claro que não era. Eu não sei como que... Porque agora eu já sei a verdade, então eu não sei como é que eu terei reagido, tá ligado? Mas é verdade. A galera se confundiu momentaneamente e depois falou Ah, não. Era só meme. E ela mostrou os exemplos e o Diego não mostrou. Isso é verdade, tá? Eu me lembro de muita gente defendendo ele nessa época aí de falando sobre ele, tá ligado? Ele falou que nunca foi defendido naquela época dele lá. Nossa, velho, como assim? Ela refutou uma fala dele. É, agora realmente eu digo se foi refutado essa parte aqui. Ah, é. Mas foi, né? Mesmo que alguém tenha entendido errado o meu meme não faz diferença porque o Jean conhecia sim o Raluca em 2021. Resposta apressada dá isso, né, gente? Próximo ponto do Rodrigo. É por isso que no meu vídeo eu queria dar foco em uma única pessoa. E aí você me cobra Pô, mas você não falou do Jean? Óbvio que eu não falei do Jean. Porque se eu falasse do Jean o foco do vídeo ia ficar diluído. Esse é teu erro. Você quer fazer um vídeo de um zilhão de horas atingindo todo mundo e no final você não atinge ninguém. Pera, esse aqui é do vídeo da Yasmin, né? O teu erro é sempre querer atribuir toda a culpa a uma única pessoa pra criar uma narrativa mais vendável de vilões e mocinhos. Esse é teu erro. Você quer fazer um vídeo de um zilhão de horas atingindo todo mundo e no final você não atinge ninguém. Deus, se eu não tivesse atingido ninguém você não ia estar fazendo esse vídeo agora todo nervosinho. Mesmo eu tendo batido em várias pessoas e diluído os erros eu te atingi. Isso é nítido. É, mas se atingiu não quer dizer que só atingiu. Não queria e merecia ser atingido mas tudo bem. Imagina se eu tivesse focado só em você, né? E é curioso também você falar nisso aí. Logo você que não falou do Jean pra focar no Haluca. Certo? Ela não tá nervosinha. Então, não foi ela que xingou? Pô, como é que ela não tá nervosinha? Mas tudo bem. Lá nisso aí. Logo você que não falou do Jean pra focar no Haluca. Certo? E assim, ó. Lá no meu primeiro vídeo eu falo do Haluca deixando claro que ele é um merda mas foco no Jean que tava sendo endeusado e ninguém sabia que era um manipulador do caralho. Nem você mesmo, né? Ficando menos suscetíveis às manipulações que estavam rolando. E olha, gente... Tipo, a perspectiva que eu tenho é bastante diferente da que você tem, Asmin. O que eu acho é você fez aquele primeiro vídeo mostrando que o Jean não prestava e ninguém recebeu muito bem por causa que naquele momento todo mundo tava endeusando já. Aí você fez um segundo vídeo falando que o Jean não prestava mas esse vídeo era bom. Mas o pessoal já não tava muito bem por causa do primeiro. Meu segundo vídeo era bom mas você ignorou ele por quê? Ah, mas era só pra não tirar o foco do Haluca, né? Ignorou? O Diego ignorou? Entendi. Entendi. Beleza. Sempre vai ter uma desculpa pra você não ter feito as coisas que você diz que faria, né, Diego? Aí vai do teu público acreditar nisso ou não. Mas que fique claro o Jean estava sendo endeusado porque o Deus Diego mudou o Jean da água pro vinho. Isso é um fato inegável. Mas foi da água pro vinho? Acho que sempre foi vinho desde o início, não? Foi o... Pergunta pro chat. Foi o Diego que fez o Jean ficar com essa fama de imagem de tipo, o melhor cara do mundo e tal? Foi ele que fez ou não? Ou foi tipo a internet em si? Não sei. Foi o vídeo do Haluca? Eu não lembro agora. Foi? Foi? Sim, sim. Tem sim e não? Sim e não. E agora, mano? É porque é bom, porque tipo assim, quando ela fala, o Diego fez ele ficar com uma imagem de bom moço. Então, né, o Diego fez o quê? A internet tem a percepção que ele é um bom moço agora. Vocês são a internet, então é bom a gente pegar uma média aqui. Não sei se vai ser meio enviesado, não sei se é tipo assim, é uma bolha aqui no chat, mas dá pra ter uma base, né? Se pá, votação? Vamos fazer uma votação então? Uma enquete, mano? Pode ser, pode ser. Ele ajudou bastante, mas a internet que fez isso pra frente de verdade. Eu conheci o Jean através do vídeo do Diego sobre o Haluca. E no começo eu tava tipo o Diego acreditando que o Jean era um cara legal. Tá, vamos continuar. Se ele acha que a única opção do Jean sobreviver a um vídeo do Haluca era mentindo e manipulando os pontos da narrativa, aí vai de vocês acreditarem, né? Em muitos momentos eu sei que eu cometi erro. Eu me achei demais. Eu tentei mostrar segurança, ainda mais depois de te chamar pra morar comigo. Se o que deu a entender é que eu tava me mostrando, o meu objetivo foi apenas dizer que eu tenho sonhos e eu quero conseguir alcançá-lo. Tem algo de errado com isso? Eu faço o possível por eles. Eu corro atrás deles. Essa música triste. Essa música triste. Música de fundo. Pianinho de fundo. E ainda assim eu continuo lutando. Eu não quero desistir. Mas eu vou ser bem sucedido. E agora eu te pergunto, o que que tem de errado com isso? O que que tem de errado em você acreditar em si mesmo? Pelo contrário, isso é questão de... Cara, isso é questão de perseverança. Você também deveria acreditar em você. Estourou do nada, né, mano? É mesmo. O que que tem de errado com isso? Pensa um pouquinho comigo. Eu acho que não tem. Peraí. Microfone. Eu não posso acreditar em mim? Meus sonhos são uma mentira? É pra mim matar. Por coincidência, tem o mesmo tom emotivo do que o roteiro que o Digo fez para o Jean? É o jeito que eu faço vídeo. Qual a tua surpresa? Os pronomes que eu falava errado, eu juro, era tentando acertar. Colocar o cara como vítima, dizer que ele é manipulável. Se você ignora todos os erros e manipulações por parte dele. Ele começou com a história com o Halon. E como que eu ignoro os erros e manipulações por parte dele se eu não sabia? Essa que é a pica do bagulho. Não tem como eu saber, não tem como eu ver o futuro, porra. Não tem como eu saber o que tá na cabeça do maluco. Ele vai tentar acertar uma porra. Ela tá tentando enfiar essa ideia goela abaixo. Baseado em porra nenhuma. Ah, hoje você sabe. É paciência, meu vídeo foi postado há 5, 8 meses atrás. Essa que é o foda. Baseado em porra nenhuma, Digo. Vamos lá. Eu provei que o Jean manipulou as coisas, conspirou com o Stott. Me diz aí, como que eu vou adivinhar que você não estava envolvido nisso? Sendo que você fez o Jean mudar da água pro vinho. Mas esse argumento pode ser usado por dois lados, porra. Eu deveria pensar o que também? Que você foi usado e manipulado pelo Jean? Que você dizia até o momento que era bobão? Não faz sentido nenhum, cara. Além do que, diferente do que você falou sobre a nossa conversa no privado, eu te falei vários dos meus pontos sobre o Jean na época. Os quais eu mantenho até hoje. Vamos ler aqui, ó. É que tipo, a história do Jean tem uns pontos bem duvidosos. Se pegar a ordem cronológica das coisas bem certinho, dá pra ver que tem bastante falha. Aí ele me pergunta se eu tinha visto o vídeo que ele tinha postado. E aí eu respondi. Baixei o roteiro e tô lendo agora, pra comparar com as outras versões que ele deu. Tipo, esse último vídeo eu não separei os pontos ainda. O que tenho de cabeça aqui é depressão, remédios, redpill, ele não saber o sexo biológico do Haluca e tem pontos que são maiores de explicar. Tipo, o Jean parar de falar com a Thaís no dia 24 de dezembro e já no dia 31 ir contar pro Haluca que tinha ficado com a Mina. É estranho a Thaís cortar o papo com o Jean por causa do namorado dela vindo e o Jean logo em seguida contar pro Léo Dias e o Haluca nessa história. Até parece que ele queria alguma coisa com isso. Algo me diz que eu não tava tão errada assim, né, Digo? Então, sei lá, você teve várias red flags aí suficientes pra verificar onde você tava se metendo com o Jean ao longo dessa treta e você até então nunca tinha abandonado o barco. Só agora, né? O que eu acho no mínimo estranho. Mas, pai, dá qualquer desculpa aí genérica que o teu público vai dizer amém sem questionar nada. Fora que você vive dizendo que o Jean é burro, manipulável, não sabe se defender, né? Então, ó, o bobão do Jean já tinha feito algo bem similar a essa treta antes. Talvez você não saiba, já que você nunca sabe de nada, né, Digo? Mas, lembra lá da treta do Zee? Então, o Jean também se vingou do cara usando outros criadores de conteúdo. O que mostra que o Jean sabe muito bem usar pessoas pra fuder alguém. Stott, esse negócio vem gra... Nossa... Pô, tô ficando com preguiça, mano. Desculpa, até que eu não tô falando nada, tá ligado? Não, quando ele contou. O Jean tinha ficado puto com o Zee por... Zee, Stott, não... Porque tomou bloco no Twitter. Daí, ele queria achar um youtuber pra contar das novels. KKKK. Daí, eu dormi. No outro dia, ele veio contando o que tinha falado e que ele iria fazer... Não sei onde que tá, não sei onde que ela tá falando, mano. ...vídeo sobre isso ou passar pra outros canais de opinião. KKK. Quem diria que geraria tanta repercussão? Não, eu tô... Eu tô querendo entender, mas, pô, eu juro que eu tô fazendo esforço, tá ligado? Não é falta de vontade, não, mano. É porque esses... Os dois estavam muito mais inseridos na treta, tá ligado? Eu não tava, mano. Eu só via, tipo, os vídeos que a galera fazia. Mas, tipo, pô, eu também acho injusto eu... Não, eu tô tentando, tá ligado? Eu vou ver até o final. Porque eu acho injusto, tipo, eu ver o vídeo do Digo inteiro e não ver o vídeo inteiro dela. Tipo, é justo eu ver o vídeo inteiro dela também. Vou ver até o final, tá ligado? Mas, que eu não... Mas eu também, tipo... É foda porque... Eu não faço isso de propósito, mas é que eu não entendo porque fica confusa a treta. Porque eu tenho que lembrar de coisas que eu vi há um ano atrás, mano. E aí parece... Ah, mano, se fosse o vídeo do Digo seria prestar atenção. Pô, não é isso, mano. É só porque, mano, olha de quem a gente tá entrando, tá ligado? Aí ali embaixo ele fala ali. Ele falou pra uns dois caras antes do... Quem diria, hein? O Jean Bobão Burro conseguiu fazer duas tretas com bastante repercussão. E o irônico é que ele fez isso de uma forma absurdamente parecida nos dois casos, né? Mas quem não conhece o Jean sou eu, né, Digo? Esse que é o foda. Você tá fazendo um vídeo sem conhecer o cara. Enfim. E já aproveitando aqui a questão do porquê eu foquei em você e porquê o nome do vídeo é Putz Digo, é o seguinte, ó. Na minha leitura, você foi o principal responsável por construir a imagem do Jean como uma vítima inocente e manipulável. Não, no meu caso não. Eu lembro que eu falei, mano, não é possível que o cara... É isso. Ah, eu lembro que a gente falou isso inclusive em live, na real. É... Eu lembro quando eu assumi isso quando... Pera, tô mexendo no webcam? Não, mas tá certo aqui, tá certo aqui. Quando ele apareceu junto com o Yane no Twitter. Lembra? E se eu assumi isso, hein? Eu falei, mano, é isso. Não é possível. Não é possível, cara. Sem nunca criticar ele de verdade abertamente pelos erros dele antes do meu último vídeo. Então, como você é o maior e serviu pra influenciar vários streamers e criadores, as minhas críticas foram direcionadas a você. Tipo, o que aconteceu foi... É... Ó, o que ela falou aqui. Vamos lá. Imagem do Jean. Na minha leitura... Na leitura dela. Principal responsável por construir a imagem do Jean como uma vítima inocente e manipulável. O que aconteceu aqui? Eu assumi isso também, mas sem ver nada, eu digo. Eu vi isso pelo Twitter. Eu vi pelo Twitter. Eu vi pelo Twitter. Tá? Eu assumi isso pelo Twitter. A gente viu junto aqui em live. E eu vi essa treta do Twitter em live. A gente falou sobre isso aqui em live e eu falei exatamente isso. Pô, o cara é muito manipulado. Como assim, mano? É muito, muito, muito. E eu acho que ele fez a mesma coisa. Ele viu as coisas no Twitter, viu o que tava acontecendo e fez o vídeo sobre. E aí, tipo, todo mundo... É, realmente é. Do mesmo jeito que a galera viu em live aqui comigo. Tipo, ah, realmente é. E todo mundo, eu acho, na real. Sem nunca criticar ele de verdade abertamente pelos erros dele antes do meu último vídeo. Então, como você é o maior e serviu pra influenciar vários streamers e criadores, as minhas críticas foram direcionadas a você. Vamos lá, né? Qual que é o problema? O Deus digo não pode ser criticado agora. Exato que eles ficaram de forma não consentida. E ele provou... Não é porque ela traiu o namorado ficando algumas vezes com o Jean que ela iria ser obrigada a continuar com isso. É difícil entender que a partir do momento ela não quis mais. O Jean não respeitou e fez o show todo. Nossa, deixa eu ver. Vamos lá, o Jean falando. Ô, putona. É mó dizer. Te pega a dor esse cara. É bravo. É que de beijo eu sou putona. Só de beijo. É nada. O resto sou santa. Me nega um beijo. KKK. Não foi muito do nada, tava esperando. Mas eu ia negar de qualquer forma. Valeu, conhecida. Ou o contrário. Além de que o vídeo que eu ajudei o Jean foi a defesa dele sobre o Haluca. Eu nunca defendi o Jean sobre a Thaís. Então para de misturar as coisas aí, tá? Não é porque a Thaís não quis se incomodar e levar o processo adiante que as coisas que ele fez não estavam erradas? É porque ela não tava certa. Ou você acha que ela tirou o processo por causa que ela é uma alma muito boa? Você é comédia, Yasmin. Eu comédia, digo. Você é manipulado pelo Jean e eu sou comédia. E assim, né, meu amigo? De falta maturidade pra entender que o Jean morava a uma rua da Thaís e fez boa parte dessa treta toda pra fuder a vida dela. Você acha mesmo que a mina ia querer correr risco e continuar processando ele? O cara apareceu na academia só pra stalkear a ela e falou isso de boa. Se você não consegue entender o risco que isso é pra uma mina, talvez te falte um pouquinho de noção sobre esse assunto, né? Sinceramente, né? Isso, eu lembro que eu vi o Diogo falando isso e eu discordei, na real. Eu não usei o argumento dela, mas, tipo, eu apresentei vários fatos de por que uma pessoa iria tirar o processo nesse caso, tá ligado? Eu entendo. E assim, né, meu amigo? De falta maturidade pra entender que o Jean morava a uma rua da Thaís e fez boa parte dessa treta toda pra fuder a vida dela. Você acha mesmo que a mina ia querer correr risco e continuar processando ele? Fatos é foda, né? O cara apareceu na academia só pra stalkear a ela. É, então, eu falei exatamente isso. Não exatamente isso, mas eu falei, tipo assim, pô, mano, a pessoa não quer dor de cabeça e, tipo assim, é, chega, tá ligado? Só não quer ter que ficar lidando com isso o tempo inteiro, sacou? Não quer mais reviver esse assunto, essa parada. Falou isso de boa. Se você não consegue entender o risco que isso é pra uma mina, talvez te falte um pouquinho de noção sobre esse assunto, né? Sinceramente, nessa treta, eu não me surpreendi muito com o comportamento da maioria dos canais de opinião. Mais um que me decepcionou e me surpreendeu muito foi o que eu digo. É engraçado você falar isso por causa que uma das últimas conversas que a gente teve, você me agradeceu pelo comentário que eu fiz no vídeo sobre a treta que soa com o Wagner e aí você menciona que, pô, muita gente fala que eu te odeio, eu digo, mas não é verdade, eu gosto muito do seu trabalho e tal. É. Ela pode gostar, ela pode ter se decepcionado com o vídeo ainda, né? Qualquer coisa é só chamar, aí passa os meses e você faz esse vídeo. Sim, qualquer coisa é só chamar e você não me chamou, né? E me colocou como alguém que saiu queimada do nada no seu vídeo. Fez vários criadores virem falar comigo, me perguntar se tinha rolado alguma coisa, sendo que pra mim tava tudo de boas. Mas beleza, vamos ver certinho aqui o que eu te falei? Não peguei essa. Porque dessa forma aí que você falou, parece que eu sou uma falsa mesmo, né? Te mamo no privado e te critico publicamente. Mas eu, Yasmin, só conheço teu trampo, canal, digo, e sempre gostei, por isso eu fiquei decepcionada e indignada quando soube que tu ajudou no roteiro do Jean e tudo mais. E ainda depois ainda fez o Putz Haluka 1 e 2. E não tenho problema algum em dizer isso pra você. Desde o início eu vi que essa treta tava sendo acompanhada e impulsionada pelos chans todos, que eu monitoro às vezes. Essa treta é uma confusão? É que é uma confusão que tem muita coisa, tipo, é porque tem muita coisa aqui que era pra ter resolvido em off, entendeu? Mas eles, o pessoal gosta de levar ao público, tá ligado? Aí eles tem que dar muito contexto que pra eles faz muito mais sentido do que pra gente, sacou? Tipo, os dois falando aqui, tipo, conversa entre eles e tal. Aí a gente não pega, tipo, é tipo uma piada interna que a gente tá tentando entender, sacou? É tipo isso, mano. E às vezes fica confuso, só que na cabeça deles faz muito sentido. Na cabeça deles faz muito mais sentido e o pessoal pensa que a gente entende muito mais. Só que pra gente que a gente tá vendo de fora fica confuso às vezes, sacou? Tem sentido isso que eu tô falando? Essa treta tava sendo acompanhada e ele continua... ...do mais. E ainda depois ainda fez o Putz... Mas eu e Yasmin, sei Yasmin falando. Só que quando eu sou teu trampo, o canal eu digo e sempre gostei e por isso fiquei decepcionado e indignado quando soube que tu ajudou no roteiro do Jair e tudo mais. Ainda depois de fazer um Putz Saluca 1 e 2. E eu não tenho problema em algum dizer isso pra ti. Saluca 1 e 2. E não tenho problema algum em dizer isso pra você. Desde o início eu vi que essa treta... É, então, tipo, eu não ia ver, se eu disseram. Mas aí, tipo, o vídeo do Diego tava tão fácil de ver, tipo, eram 2 e 1. Falei, ah, mano, sei lá, conteúdo, bora ver o que tá acontecendo e tal. E aí, pô, eu vi. E aí me senti, tipo, pô, é justo eu ver também a resposta, né? Porque, pô, ficar só vendo o vídeo do Diego também. Aí eu tô tentando ver, galera. Tipo, eu tô sendo sincero aqui, mano. Tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu entendo. Eu acho que se fosse talvez na época, tipo, da treta em si, na época que tava rolando o negócio do Raluca, do Jean, tipo, em alta, aí já tava muito mais refrescado na memória. Faz muito mais sentido. É porque é difícil eu tentar lembrar de coisas, tipo, às vezes... É, é normal ficar confuso, tá ligado? Alguém do chat... Alguém do chat tá confuso? Eu não quero também... Putz, mano, será que eu sou burro? Eu não quero que Yasmin chegue e fale, nossa, o Guão é muito burro, ele tá se fazendo de burro pra não entender. Alguém do chat, alguém tá entendendo? Alguém tá confuso? Quem tá confuso aí? Ah, tem muita galera confusa. Então eu não tô sozinho. Ok, ok. Sendo sincero. Impulsionada pelos chans todos. Outra vez, meu cérebro não quer entender direito. Que eu monitoro às vezes. E convenhamos, as coisas estavam muito sus. Só ia aparecendo mais e mais coisa que acabava vindo a público de formas absurdas. Eu só me propus a ir atrás de infos e pessoas pra entender o que tava rolando a fundo nessa treta toda. Ainda mais depois que vieram me criticar, dizendo que eu não sabia de nada. Fui obrigada a ver o máximo de panoramas possíveis nessa história. Mas a questão aqui é, eu não conheço você, não conheço Yanni, nem Haluca, nem Jean, nem Stott, nem Thaís. Não tô do lado de ninguém nessa treta. Apenas do meu hiperfoco que queria entender essa porra toda pra poder me defender e quem sabe fazer um vídeo. Em relação a você, eu apenas achei reprovável você ter ajudado muito o Jean, interferindo significativamente na narrativa e só contar parte disso pras pessoas quando a poeira baixou. Mas é só minha opinião, né? Sabe como é? Eu, quando vi teu comentário no meu vídeo, eu estranhei. Eu fiquei pensando, pô, por que que ele comentou, né? Isso vai trazer hate pra cima dele e ele não precisava. E vou confessar que teu comentário me estimulou a vir falar com você. Porque mesmo tu sabendo que podiam usar isso contra você, você comentou e eu achei de valor isso. Olha, eu não tinha nada pessoal contra você. Eu tinha críticas e eu fiz elas diretamente a você. É, foi uma crítica, sim. Mas agora eu tô começando a ter algo pessoal, Rodrigo. Você tá quase ganhando uma pastinha com teu nome aqui. Mas sim, na época eu achei muito de valor você ter comentado. Tanto que eu fui falar com você e fazer minhas críticas diretamente a você. O foda é que depois do nada você me coloca como queimada no seu vídeo e depois como falsa, sendo que eu fui sincera em tudo que eu falei com você no privado e publicamente. Não é pra mim, tá? Mas também pra maioria das pessoas que trabalham nesse site aqui e vão assistir esse vídeo. Pessoas que confiavam no teu trabalho, reagiam aos teus achando que era só a tua opinião sobre as coisas, quando na verdade o tempo todo você fez tudo o que você pôde pra manipular quem tava te assistindo. O que sinceramente é uma pena, né gente? Agora já era todo o respeito e admiração que eu tinha pelo trabalho do cara. Direct, entendi, entendi. Todo o respeito que eu tinha e admiração sobre o trabalho da Yasmin foi por água abaixo por causa que ela fez mais um vídeo falando sobre o mesmo assunto pela quinta vez. Eu já tinha perdido meu respeito com ela e agora eu perco mais ainda respeito com ela porque ela fez merda nesse vídeo também. Olha, me doeu ver esse trecho, tá? Onde você não percebeu que eu estava sendo irônica em relação ao que você disse pro Cartunizando. Inclusive, eu fiz até questão de incluir no final do meu vídeo o seu comentário pro Cartunizando justamente pra evitar esse mal-entendido. Agora já era. O respeito e admiração pelo trabalho do cara foram embora. Na boa mesmo, Digo. Agora já foi, véi. Na boa. Agora já foi. Não só pra mim, mas pra maioria das pessoas que trabalhava nesse site. Não só pra mim, tá? Mas também pra maioria das pessoas que trabalham nesse site aqui. O que, sinceramente, é uma pena. O que, sinceramente, é uma pena, né, gente? Agora já era todo o respeito e admiração que eu tinha pelo trabalho do cara. Ele não pegou. O Digo não pegou, mano. Eu quero deixar claro aqui que eu jamais diria algo assim... É, acho que ninguém pegaria. Só ele, talvez. ... assim pra outro criador de conteúdo. Eu acho extremamente paia. O objetivo da minha ironia era te fazer sentir o desconforto que você causou ao Cartunizando. E parece que eu consegui, né? Agora já era. O respeito e a admiração pelo trabalho do cara foram embora. Por coincidência, tem o mesmo tom emotivo do que o roteiro que o Digo fez para o Jean? É o jeito que eu faço vídeo. Qual a tua surpresa? Na boa. Agora isso já foi. É, aí você foi pego. Eu digo, tem... Aí eu não tenho nem como... Não tenho nem que falar, mano. Essa foi boa, mano. Essa foi interessante. Eu gostei que ela fez aqui, sendo sincero. viram nada de errado com nada do que ele fez. Aqui o meu... Ela deve ter sejado foda. Ela deve ter sejado foda. Que raiva. Que raiva que ela se achou foda. Que raiva, mano. Insério o pau no cu de vocês e de todo mundo que ficou falando que eu perdi minha carreira na internet por causa de um react bosta desse guri que não teve nem a capacidade de com três vídeos tirar o raluca da internet. Digo, você não consegue tirar ninguém da internet. Larga esses puts, larga essa dramatização, essa ideia de tirar os outros da internet. Isso é pai, é véio. Você não precisa disso. E a única coisa que você vai conseguir com esses puts aí é virar uma choqueia uma hora ou outra. E eu tenho certeza que você não vai querer esse peso pra você. Mas é isso aí, pessoal. Eu também quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra o Putones. Se de alguma forma parecia o contrário, essa não era a minha intenção em momento algum. Na verdade, eu gosto bastante do canal dele. Fiz críticas pra ele durante a treta, tanto publicamente quanto no privado. E ele foi uma das pessoas que mais fez autocrítica durante toda essa situação. Comprado o que eu choquei? Ela comprou o que eu choquei foi tipo assim, ah, seus vídeos vão acabar matando alguém. Basicamente isso. Porque você vai fazer alguma coisa de informação que você tem na hora e não que é verdade a música que você tem na hora. Você vai contar alguma coisa errada, mas aí quando você já viu o estrago já foi feito, tá ligado? Mas foi bem diferente, porque a choquei, tipo assim, não acho que o Dico faria isso, a choquei foi diferente. A choquei, ela postou uma informação que era falsa. E ao invés de dar espaço pra pessoa tipo, mostrar a resposta ao argumento, se retratar, não retratar, porque eu não tava errada, mas a de mostrar tipo o lado dela, a choquei zombou e não foi atrás, entendeu? É isso. Acho que foi muito pior do que o Dico pode fazer, na minha opinião, assim. A não ser que o Dico poste algum vídeo falar de uma coisa errada, uma informação falsa, ruim, e aí a pessoa desminta e o Dico caga pra pessoa desmentindo e é isso. É, porque foi baixo, foi, né? Eu também não tenho nada contra o Rami César, o Felipe Leme, o Mount, esse aqui é o meu último vídeo sobre isso tudo, eu espero... Ela falou meu nome, então ela tem... Mano! Mano, então ela me odeia, cara. Mano! Não, agora ela nem sabe quem é você. É, ela marca, ela pinou um comentário, mano, isso foi uma mensagem. Ô, Yasmin, desculpa aí, não tenho investido muito 100% do meu tempo, principalmente nessa parte final aqui do vídeo, assim, mano, é que ficou muito confuso pra mim. Pra ser sincero, até o vídeo do Dico ficou confuso algumas partes, mano. Eu nunca mais precisar falar de Haluka, muito menos de Jean, tudo que eu penso sobre esse tema estão nos meus últimos cinco vídeos, então por favor, gente, não me peçam mais vídeos sobre. Claro, a não ser que o Dico me dê um putz de presente, né? Aí vocês vão me avisando. Golpe, desculpa ter nascido. Desculpa ter nascido.